Música Seis itens estavam na ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira, 17 de abril. O item número um foi a redação final do projeto de lei 38 de 2016, de autoria da deputada Maria Vitória e o deputado Rásca Rodrigues. Foi a alteração de uma lei anterior de 16.346 de dezembro de 2009. Esse projeto obriga as empresas potencialmente poluidoras a contratar geógrafo. Hoje foi votada uma emenda de redação e teve 38 votos favoráveis e foi aprovado. O item número dois foi a segunda discussão do projeto de lei 760 de 2015, de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ele institui a Semana Estadual de Conservação e Fertilidade do Solo a ser comemorado todo ano na terceira semana de setembro. O projeto teve 40 votos favoráveis. O item número três foi a segunda discussão do projeto de lei 12 de 2016, de autoria dos deputados Alexandre Curi e Roussein Bacri. Ele institui o Dia Estadual do Povo Muçulmano no Estado do Paraná. O projeto teve 39 votos favoráveis e apenas uma abstenção. O item número quatro foi a primeira discussão do projeto de lei 103 de 2016, de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ele insere no roteiro turístico oficial do Estado do Paraná o arquipélago Fluvial de Ilha Grande, localizado no Parque Nacional de Ilha Grande, noroeste do Paraná. O projeto teve 39 votos favoráveis e foi aprovado. O item número cinco foi a primeira discussão do projeto de lei 168 de 2016, de autoria do deputado Pastor Edson Praksic. Ele insere no calendário oficial de eventos do Estado o dia do profissional da contabilidade, a ser comemorado no dia 25 de abril. O projeto teve 40 votos favoráveis e foi aprovado. E o último foi o item número seis, primeira discussão do projeto de lei 332 de 2016, de autoria do deputado Felipe Francisquini. Ele institui o Dia Estadual do Fandango e da Semana Estadual de Fomento ao Fandango no Estado do Paraná. O projeto foi aprovado com 37 votos favoráveis. Mais detalhes você acompanha no site www.alep.pr.gov.br e nas nossas mídias sociais.